Sentimos-nos bem, temos trabalhado bem, temos um grupo forte. Estamos aqui para conseguir o principal objetivo, que é ganhar o torneio e para acabar da melhor maneira a época. Vemos um jogo difícil, claro, já estivemos a analisar as partes mais complicadas deles. Vamos tentar controlar o jogo deles e jogar como nós sabemos jogar, fazer o nosso jogo. A transição muito rápida é a principal arma deles. E estamos a conseguir o ritmo deles para depois mitigar a como 14 sub-19. Temos jogadores com muita qualidade e que também merecem mesmo estar lá no Campeonato da Europa. Individualmente estamos a dar todos o máximo do cargo para o ano que queremos estar cá. É diferente, sub-18, não há competição praticamente oficial. Estamos todos a trabalhar bem e é assim que tem que ser, estamos todos bem. Depois o míster, claro, fará as suas escolhas. Excelente, umas condições excelentes. Já merecíamos as seleções, acho que já merecíamos, pelo que temos feito até agora. Acho que trabalhámos também para termos tudo isto. Fantástico, não é? Temos jogadores ali e com qualidade, temos o melhor do mundo ali em cima, não é? Com uma qualidade tremenda, é incrível estar lá só a ver ele jogar e a treinar, é espetacular.